Marginal revela como usa o feitiço ou, bem dizer, a magia negra para invadir residências e desgraçar a vida dos angolanos. Farai. Sim, Farai Mara West. Ok. Farai Mara West. Sabes porquê que foste detido? Sim. Porquê? Sim, porquê? Fiz vários assaltos. Estamos a falar de quantos assaltos? 25. Mais de 25 assaltos a nível do território de quilama. Estamos a falar de que ruas, de que prédios, de quarteirões. Sim, sim. Estamos a falar de quantos quarteirões, quantos edifícios, na via pública, quantos crimes, qual está desenvolvido. Estamos a falar de que é roubos de telefone, roubo no interior de residências, não é? Furto de acessórios, certo? Correto. O que mais? Assessor, oh... Ah, sim. Para mim? Sim. Eu sei, é isso. Onde com o X? Prato. Eu sei, onde com o X? Os quarteirões que tu mais mexes, quais são? No X? No X mesmo. É isso aí, minha família. Esse vídeo é um relato inédito de um marginal que foi pego pela polícia. Um marginal que usava biembiembie, feitiço rijo, para conseguir assaltar nas residências, invadir residências, para conseguir colocar terror nos angolanos. Por isso, muitos falam, mas eu dormi, entrando no moco-bico, me roubaram, não dei conta, é biembiembie. É feitiço. Eles colocam lá mãos para a pessoa dormir, é tipo o bebê, para depois te roubarem. Assim, não vamos longe, minha família. E ainda mais, o homem disse que compra os biembiembie na Praça dos Kwanza. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui é o Fábio Proceso. Vou subir o Henrique Estresse para mais um vídeo no canal, pessoal. Se não está inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas, sempre devem nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e, mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, a criminalidade em Angola está a aumentar. Vários moradores do Quilamba, Sequele, KKK5 mil, costumam a denunciar invasões nas suas residências. E o mais grave é que eles nem entendem como é que o juro entra no cubito e eles não dão conta. O marginal foi detido recentemente e foi entrevistado pela polícia e ele revelou o segredo desses roubos mirabolantes. Revelou o uso do feitiço para o roubo ser um sucesso. O uso da magia. Mas não é uma magiazinha, não. Magia pesada que eles fazem e desfazem. E ele só foi pego porque não passou a renovar o BNB. Parai. Sim, Parai Mara West. Ok. Parai Mara West. Sabes por que foste detido? Sim. Por que? Sim, Parai Mara West. Fiz um peixe e acasado. Fizeste vários... Assaltos. Estamos a falar de quantos assaltos? Mais de 25 assaltos a nível do território do Quilamba. Sim, Chilamba. Estamos a falar de que ruas, de que prédios, de quarteirões. Sim, sim. Estamos a falar de quantos quarteirões, quantos edifícios, na via pública, quantos crimes, qual estás envolvido? Estamos a falar de que é roubo de telefone, roubo no interior de residências, furto de acessórios, certo? Correto. O que mais? Assessor. Para mim? Sim. Eu sei isso. Onde comer X? Eu sei, onde comer X? Os quarteirões que tu mais mexes, quais são? No X, mexo. No D, mexo. No D, mexo. E no E, também mexo. No E. Sim, mexo. Também no Q. No Q. Aí no Q. No Q. Aí no B. No B. No B. Sim. Também no J. No J. Sim. E também no H. No H. E mais? É só já. No K e no U não falaste. Não. 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 Eu nunca mexi no Kappa. No Kappa é só o ano passado quando me estima. Ou quando fui para o Papado. Aquela vez que eu cheguei, me troquei. Não sei. Aquela vez que você roubou e eu te rebentei a borracha da tua mão. Sim. Não é? Sim. Na primeira esquadra. Sim, sim. Aquela borracha que aí é trabalhada, não é? Sim. Era trabalhada. Era para quê? Para te dar palpite? É. Aquela... Aquela borracha que tinhas era borracha de quê? De sono. Do sono. Entras em casa, não se apercebem de nada? Você pode entrar lá em casa. Pode comer. A borracha? Não. Sim. Pode cozinhar, pode comer, pode assistir. A pessoa não acorda. Não, não. Não acorda. Essa foste tratada aonde? Essa aqui foi tratada na província. Aonde? No BIE. No BIE? Quando é que foste tratar essa? Fui tratada em 2020. Ok. A vez passada, papamos ali na primeira esquadra. Sim. Quando ninguém estava conseguindo te interrogar, depois te rebentei aquela borracha. Começaste a falar, certo? Sim. Desde então, desde ali continuaste a protagonizar roubos. Com quem tu tens roubado? Quando eu continuei, fui pedir o meu número. De que é falar? Eu não estou a entender. Fui pedir o meu número. Lá no feitiço, dá um número, certo? Sim, sim. Esse número que dá é para o número de que é de roubos e o número de que? Sim, é o número de roubos. O número que você pode roubar? Sim, sim. Quantas vezes podes roubar sem ninguém dar conta? Sim, sim. E usas as crianças ou os miúdos mais novos para quê? Por exemplo, eles não vêm comigo, eles roubam sozinhos, mas eles roubam sozinhos, mas eles colocam de roupa, eles me... Eles não vêm. Você tem algo que faz com que eles vêm ter contido? Sim, sim. E é o quê? O que faz eles terem contido? É um medicamento. Qual é o medicamento, o nome? O nome é Changa... Changa Kashi. Changa Kashi. Faz com que todo gatuno vai ter contigo para te entregar os meus roubados. Aquele já... Isso já depende... Depende de quê? Depende do sangue. Do sangue do bandido igual? Sim, sim. Ok, pronto. Farai, Mar Oeste. Existem aqui queixas sobre roubos no interior de residências, muitas. Estamos a falar de três meses atrás, dos quais o teu nome é citado em todos os roubos. A gente está à procura de ti há um bom tempo. Qual foi a última vez que estiveste detido? A última vez que eu fui detido? Não, não, não. Diz que eu saí. Diz que saíste da primeira esquadra e nunca mais te prenderam. Não, não está do mal. Não tapanham, dificilmente tapanham. Não. Pós. Mas por quê? Por causa da borracha? Sim. E estão da outra borracha? Não, isso aqui... Dessa vez estás a tomar já. Esse número. Qual é o número? Bebe esse pó. Diga? Bebe esse pó. Bebe esse pó, esse pó. Bebe esse pó, que compras. Como é que chama o pó? É Changa Kashi. Compras aonde? Como é no quê? No quê? No quê? Nos Quanzas. Compras na Praça dos Quanzas? Quem é que te vende? É na mamãe quem? Mamã Paula. A mamã Paula? Sim. Se nós fomos lá até a Praça dos Quanzas na mamã Paula, podemos lhe encontrar. Mas primeiro, ela te faz um tratamento? Não, é só você ir lá e falar nos ouvidos. É muito interessante. Não chegar lá. Porque eu tenho... Estou lá buscando os quatro mãos. Ok. Roubas, faturas, fazes dinheiro, vendes os meios roubados. Vais lá nos Quanzas para te tratar de novo. Te dão de novo medicamento. E tu fazes você ser reto. Por isso é que a polícia não consegue te encontrar. Sim, sim, sim. É o que faz com que a polícia não te encontre. Sim, sim, é isso. Podemos passar por ti e ninguém vai te reconhecer. Não, ninguém vai te reconhecer. Mas já ouvi-te falar que o feitiço volta contra o feitiço cego. Que coincidência, né? O mesmo grupo, né? A parte de novo. Isso, não é feito isso. Isso já é sorte. Isso não é feito isso. É técnica. Se não é feito isso, é o quê? É o quê agora? Isso. Isso. Isso quer dizer uma magia. Ah, magia. Não é mais feito isso. Agora já é magia. Não, sim. Sim. Fica as dois meses sem te ver. É só roubar, roubar, roubar. Ninguém tapanha. Agora, hoje eu não estou lá mais. Ainda estão mexendo. Ah, por isso é que tapanhamos. Tá aí, minha família. Isso não é país não, minha família. Não estamos salvos. Até podes fechar bem a porta, mas um biembie também está na esquina. Estão a usar feitiço para te roubar. É para estar a dormir. Ora também para Deus. Porque trancar suas portas não vai te salvar. Mas talvez a proteção divina vai impedir que o roubo seja realizado, minha família. A tua opinião nos comentários deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, comente e partilhe para mais ter acesso a esta informação. Que essa pessoa me olhe, que essa pessoa me olhe.